Fala pessoal, tudo bem? Está se preparando para a PMC Ará e não consegue aprender matemática? Já pensou até mesmo em desistir de fazer o concurso por causa da matemática? Se a resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de aulas voltadas para esse concurso. É a Quarentena MPP. Nós criamos, pessoal, esse canal do Matemática para Passar, tendo como meio a matemática e ajudar as pessoas como fim. Resumindo, a nossa finalidade na criação do nosso canal foi sempre ajudar as pessoas. E eu tenho certeza que juntos vamos vencer esse momento difícil, essa pandemia. E o mais importante, você vai aproveitar esse tempo em casa e você vai estudar. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Tudo lindo? Olha aí na telinha. Matemática para a PMC Ará. Aprenda com o método MPP. Vamos juntos nessa? Repete aí na sua casa. Acima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo, somos todos MPP. Coloca aí no bate-papo. Se você está fechado, vamos lá. Hashtag somos todos MPP. Vamos lá, pessoal. Tudo lindo. Antes de começarmos aí a quebrar as questões, a primeira coisa que você vai fazer. Baixe o material da aula. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do material. Então, baixe o material da aula. E claro, caso você ainda não esteja inscrito, olha aqui, somos mais de 500 mil. Inscreva-se em nosso canal e venha fazer parte dessa família. Venha fazer parte dessa equipe vencedora. Como eu falei, somos mais de 500 mil inscritos aqui no canal. Se você quer ter acesso a conteúdos gratuitos e de excelência, que com certeza vão te levar para outro nível, inscreva-se em nosso canal. Um botãozinho vermelho aqui embaixo. Inscreva-se e não esqueça, ative as notificações. O famoso sininho. Agora está aqui. Paneta e papel na mão, para cima deles. E vamos dar início à nossa aula. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Quer trocar uma ideia com o Marcão? Quer trocar uma ideia com o Renato? Vai lá no nosso Instagram. E agora, pessoal, sem mais delongas, bola rolando, vamos à nossa primeira questão da nossa aula. Então, está aí. Julgue o item. Josué alugou uma máquina digital por mil reais durante dois meses a juros compostos de 5% ao mês. Ao final do período, Josué pagou mil cento e dois reais e cinquenta centavos. Vamos verificar essa informação. Agora, a provinha no estilo certo e errado. A última prova da PMC Arala foi nesse estilo. Então, há pedidos. A partir de agora, vamos colocar sempre a nossa aula no estilo certo e errado. Legal? Então, vamos lá, pessoal. Probleminha clássico de juros compostos. Não é isso? Probleminha clássico de juros compostos. Onde ele está pedindo aí para a gente, em outras palavras, o montante. Aí, o tarado por fórmula, ele vai lembrar da formulazinha dos juros compostos e vai desenrolar isso daí. Só que ele vai encontrar dificuldade na hora dele fazer o cálculo das potências. Por exemplo, 1,05 ao quadrado. Você vai ter que fazer essa continha aí sem calculadora. Se a taxa fosse de 7%, já seria 1,7 ao quadrado. Se a taxa fosse de 9%, já seria 1,09 ao quadrado. E assim sucessivamente. Então, com certeza, você iria encontrar dificuldades para fazer essa conta. isso em um período igual a 2, porque foram 2 meses. Agora, imagina se fosse um período igual a 3. Se fosse um período igual a 4. Bom, lágrimas, com certeza, iriam rolar. Só que você não precisa fazer isso. Beleza? Na provinha, na provinha, ele vai te dar um período, no máximo, igual a 4. Por quê? Passando de 4, ele já tem que te dar uma tabela financeira ou te dar o valor da potência. Legal? E a ideia da provinha da PM-Ceará, pelo nível da prova, ele não vai fazer isso. Então, até um período 4, você tem que fazer no braço. Você tem que meter a mão para fazer a conta. Então, qual é o bizu? O que a gente vai fazer nessa questão? Se não é vudu, é bizu. O que é bizu, Marcão? É uma dica muito legal. A gente vai aplicar aqui a técnica do arrasta-arrasta. O que seria isso, Marcão? A técnica do arrasta-arrasta. É o tal do juros sobre juros. A gente só mudou o nome. A gente patenteou como arrasta-arrasta. Porque juros compostos, juros sobre juros, como o período é pequeno, a gente vai na malandragem. A gente vai arrastando período a período. E com certeza a conta fica mais fácil. Então, vamos lá. Qual é o valor do aluguel? Mil reais. Então, se ele alugasse por um mês, quanto Josué pagaria? Por moleza. É só pegar 5% de quanto, Marcão? De mil. Aí você vai lembrar. Quem tem 10, tem tudo. Se eu tenho 10%, com certeza eu tenho 5. Para achar 10%, basta você voltar a uma casa. Nem troque ideia. Então, 10% de mil vale quanto? 100 reais. Pensa aí comigo. 10% vale 100 reais. Legal. Só que eu não quero 10, eu quero 5. Raciocina aí. Se 10% vale mil, quanto vale 5%? Coloca aí no bate-papo, enquanto eu molho aqui um pouquinho a palavra. Opa, caiu aqui. Está o inimigo. Então, se 10% vale 100, 5% é metade. Então, sem trocar ideia, 5% vale 50. Então, a dívida era de mil reais. Ele te cobrou um juros de 50. Então, no primeiro mês, você teria que pagar o cara R$ 1.050. Só que você pagou no segundo mês. Olha aqui. Você alugou a máquina por dois meses. Então, você vai capitalizar essa dívida mais um período. É o juros sobre o quê? Sobre os juros. Você não ficou devendo um mês. Você ficou devendo o quê? Dois meses. Então, eu vou arrastar mais um período. Vou pegar 5% de quanto? De mil e cinquenta. E aí, pessoal? Quem tem 10 tem tudo. 10% vale 105. Pergunto. Se 10% vale 105, quanto vale 5%? Vou moleza. 5% vale 52 a metade. 52 e 50. Aí, eu vou somar para ver quanto ele pagou no final de dois meses. 1.050 mais 52,50. Vamos lá? Fazendo uma continha. Matemática básica. Vai dar 5. Vai dar 2. 5 mais 5. 10 vão 1. 11. Então, ele pagou no final do segundo mês 102,50 reais. Aí, pessoal, sem mais, 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 eu vou conferir. Eu vou verificar o que o item está falando. Vamos ver o que o item está falando? Assim, ao final do período, Josué pagou 1.102,50 reais? Sim. Sim. Ele pagou esse valor. Se a resposta for sim, na nossa prova, esse item está certo. Esse item estaria correto. Legal? Gostaram aí da técnica do arrasta-rasta? Então, pessoal, se o período for pequeno, até um período igual a 4, não precisa usar a fórmula. É só você aplicar a técnica do arrasta-rasta. Que nada mais é que a ideia dos juros sobre juros. Você só vai lançar a mão da fórmula quando ele pedir o fator. Quando ele pedir o fator, quando ele pedir a taxa. Então, o único caso que você vai meter a mão é exatamente nessa situação que eu acabei de falar. Quando ele pedir o fator ou quando ele pedir a taxa. Beleza? Legal? Então, é isso aí, pessoal. Passamos para a próxima questão. Vamos lá. julgue o item. Legal? Julgue o item. Uma herança de 760 mil será dividida entre três herdeiros de forma inversamente proporcional às suas idades. As idades são 6, 12 e 15. com base nessa situação é correto afirmar que o herdeiro mais velho recebeu 400 mil reais. Vamos verificar isso daí. Vamos lá, pessoal. Falou em divisão proporcional, coloca o K. A ideia é essa. Probleminha de divisão proporcional, você coloca o K. Você vai colocar todo mundo em função do K. O K nesse contexto de divisão proporcional, o K é como se fosse uma parte do prêmio. Então, o K vai ter sempre essa ideia de uma parte. Então, nesse contexto aqui, o K seria uma parte do prêmio, ou seja, uma parte da herança. vamos deixar aqui em cima essa informação que daqui a pouco a gente vai usar. Então, o K é como se fosse uma parte da herança, é como se fosse uma parte do prêmio. Como ele está falando aqui que essa herança foi dividida em partes inversamente proporcionais à idade, o que vem na tua cabeça? Inversamente proporcional a 6. Qual é o inverso de 6? 1 sobre 6. Legal? Inversamente proporcional a 12. Qual é o inverso de 12? 1 sobre 12. Inversamente proporcional a 15. Qual é o inverso de 15? 1 sobre 15. Aí, o que a gente iria fazer? O que você está pensando exatamente isso, o que você aprende nos livros. Enfim, o inverso do número. Aí, você ia colocar todo mundo em função do K, ia somar essa galera e ia igualar a 760 mil. Beleza. Está valendo. Só que aí, pessoal, tem um probleminha. Quando você trabalha com frações, as coisas ficam mais complicadas. Sim ou não? Você vai ter que tirar MMC, vai ter que fazer um monte de continha, enfim, vai te dar um trabalho. Então, o que a gente fez aqui no Matemática para passar? Para você não usar isso daqui, para você não usar a infração. Criamos a regra do tapa. Para você não usar a fração, criamos a regra do tapa. É o método MPP. Preste atenção no que eu vou falar. Se tapou, multiplica o que sobrou. Se tapou, multiplica o que sobrou. então, o inimigo está até querendo travar minha língua para eu não falar, para eu não passar esse bisu para vocês. Se não é vudu, é bisu. É uma dica muito legal. É o método MPP. Então, regra do tapa. Repete aí na sua casa. Você vai entender. É um processo. Vamos lá. Se tapou, multiplica o que sobrou. Então, vamos lá. A quantia recebida por inversamente proporcional às idades. Então, vou chamar o primeiro filho de A. A é inversamente proporcional a 6. O B, que é o segundo filho, vai ser inversamente proporcional a 12. E o C vai ser inversamente proporcional a 15. Beleza. Colocou todo mundo ali, agora você vai aplicar o macete. Qual é o macete, Marcão? Regra do tapa. Qual é o macete? É a regra do tapa. Se tapou, multiplica o que sobrou. Olha isso, pessoal. Olha como a aplicação do macete é fácil. Vamos lá. Vou tapar o A. Se tapou, multiplica o que sobrou. Se eu tapei o A, com certeza sobrou o B e o C. 12 vezes 15 dá quanto? 180. 180 o que, Marcão? K. Porque o K é como se fosse uma parte. O A ficou com 180 partes, então ele ficou com 180 K. Então, tapou, multiplica o que sobrou. Tapei o A, não tapei o A? Agora eu vou tapar o B. Repete aí na sua casa. Se tapou, multiplica o que sobrou. Quem sobrou agora na parada? O A e o C. 6 vezes 15 vai dar 90. Não é isso? Então, o B, ficou com 90 partes, então o B ficou com 90 K. E, por fim, eu vou tapar o C. Se tapou, multiplica o que sobrou. Então, agora eu vou multiplicar o A e o B. Quanto é que dá 6 vezes 12, pessoal? Coloca aí no bate-papo para mim, por favor. Vamos lá. Se multiplica o que sobrou. Então, o C vai ficar igual a quanto? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Já dei um tempo legal. Se tapou, multiplica o que sobrou. 6 vezes 12 vai dar quanto? 72. 72. Então, o C ficou com 72K. Beleza, já poderia sobrar todo mundo e partir para o abraço. Mas, a ideia aqui, pessoal, é sempre simplificar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar pelo máximo divisor comum entre eles. Qual é o máximo divisor comum entre esses caras? É o 18. Então, eu vou reduzir esses valores. Ó, 180 dividido por 18. Vai dar quanto? 10. 10K. 90 dividido por 18. Vai dar quanto? 5K. 72 dividido por 18. Vai dar quanto, Marcão? 4K. Olha como os valores ficaram mais agradáveis. Agora, pessoal, eu vou partir com o abraço. Se eu somar o valor de cada um, isso tem que dar quanto? 760.000. Então, 10 mais 5, 15. 15 mais 4, 19. 19K é igual a 760.000. K vai ser igual a 760.000 dividido por 19. Deixa eu tirar aqui. Está cortando. K vai ser igual a 40.000. K vai ser igual a 40.000. Beleza. Se eu tenho K, deixa eu voltar para o amarelo, se eu tenho K, eu tenho tudo. Vamos lá. o primeiro filho, o filho mais novo, que eu chamei de A, ele recebeu 10K, então, ele ficou com quanto? 10 vezes 40 vai dar 400.000. O B é o filho do meio, ele ficou com 5K, então, 5 vezes 40 vai dar 200.000. E o filho mais velho, que é o C, ele ficou com 4K, então, vai ser 4 vezes 40, vai dar 160.000. Então, olhando lá o que ele está falando, vamos ver se o item está certo ou está errado. simbora. É correto afirmar que o herdeiro mais velho recebeu 400.000? Não. Essa informação não está certa. Se essa informação não está certa, o item está o que, pessoal? Errado. Quem recebeu 400.000 foi o filho mais velho, ele recebeu 160.000. Resumindo, para você tirar uma onda, por isso que o nome é inversa. O filho que tem menos idade, ó, o filho que tem menos idade é o filho que vai ter mais dinheiro. por isso que o nome é inversa. Quem tem menos tem mais. Ou seja, o filho que tem menos idade, ele vai ter mais dinheiro. Então, esse item está errado. Passamos para a próxima questão. Perguntinha de sempre, pessoal. E aí, vocês estão gostando dessa aula? Essa aulinha está sendo importante para você? Então, dá o seu likezinho e compartilha esse vídeo, pessoal. Se você tem um amigo ou uma amiga que estuda, que é um cara comprometido, vamos propagar o bem, vamos ajudar o próximo. Para com isso. Ah, não vou ajudar não, porque é o meu concorrente. Cara, não pense dessa forma. O mal, a gente aniquila, e o bem, a gente propaga. Então, se tem um amigo, chama ele para assistir essa live, para assistir essa aula. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Próxima questão de porcentagem. Julgue o item. Sabe-se que 40% dos convidados usam óculos e 15% lentes de contato. 9% não usam óculos e nem lentes. Então, o total de convidados é igual a 120? Então, vamos lá, pessoal. se eu juntar essa galera aqui, 40 mais 15, né? 40 mais 15, isso aí vai dar 55. Legal. Então, juntei a galera que usa óculos e a galera que usa lente. Deu quanto isso daí? 55. Então, a galera que não usa óculos nem lentes seria igual a quanto? Coloca aí no bate-papo para mim. A galera que usa óculos com a galera que usa lente está dando 55%. Pergunto, qual é o percentual da galera que não usa óculos e nem lentes? o marcão moleza vai ser 100 menos 55 que vai dar 45. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que 45% equivale a 9 e 100% que é o total equivale a X. Regrinha de 3, né? Todo probleminha de porcentagem vai chegar no momento que vai rolar uma regrinha de 3. É inevitável. Vou cruzar aqui. Vai ficar 45X igual a 900. X vai ser igual a 900 dividido por 45. X vai ser igual a 20. Beleza! Encontramos o total de pessoas na festa. agora vamos analisar o item. Então, o total de pessoas convidadas é igual a 20? Sim, a informação está correta. Se a informação está correta, na nossa prova, o item estaria certo. Legal? Mais uma questãozinha para a conta. e chegou aquele break. A hora da gente trocar uma ideia. Não acabou a aula. Temos ainda mais uma questão. Mas chegou aquele momento da gente conversar um pouquinho. Por quê? Conversando, a gente se entende. Como eu falei no início da aula, tenho algumas novidades para vocês. Está legal? mas eu só deixo para falar isso no final. Para você ficar aqui assistindo. Temos aqui algumas novidades para vocês que com certeza são relacionadas a estudo, obviamente, e vão te levar para um outro nível. Então, segura a onda e continue assistindo a nossa aula. Pessoal, eu sei que você deve estar se questionando que você não consegue aprender matemática que já tentou de todas as formas. Caramba, Marcão, quando fala matemática, eu tenho um pânico tão grande que eu começo a me tremer, começo a roer as unhas, enfim, já paguei um monte de curso, cara, e nada resolveu o meu problema. Para mostrar para você que tem um caminho que realmente é possível, preste atenção nesse depoimento do Wesley. Ele foi aprovado no concurso da PM São Paulo, bem recente, em novembro do ano passado. Boa tarde, só vim aqui agradecer todos vocês pela ajuda e suporte que deram a nós, alunos. Consegui acertar 14 de 15 questões de matemática na prova da PM a segunda de 2019. E ainda estou dentro das vagas. Meu TAF será dia 26 de março. Vamos que vamos, vocês são demais. Método MPP é tudo para cima deles e não deixe o inimigo agir. Wesley Bruno. Então, pessoal, é possível sim. Vamos mudar esse jogo. Primeira coisa é a mudança de atitude e encarar a situação com humildade e verdade. Você entender que a única coisa é você entender e ser honesto e jogar tudo na mesa. Falar a verdade para você. Por que eu não passei? Por que eu não consigo aprender? Eu não estudo diariamente. Eu vivo no Facebook, no Instagram. Eu vivo falando da vida dos outros. Eu não me dedico. Ser honesto. Fazer uma lista de tudo que você faz. E a partir daí, reconhecendo os seus erros, você tomar uma atitude de mudança. O primeiro passo é a atitude, é a mudança. Por que? É 50% com a gente e 50% com vocês. Não adianta nada. Comprei o curso do Matemática para passar e já estou aprovado. Não é bem assim. por trás da aprovação, cara, existe muita dedicação, muito sacrifício. Não há vitória sem sacrifício. Então, com certeza, o Wesley teve que abrir mão de certas coisas. Pergunto, você está disposto a abrir mão de certas coisas? Você está disposto a estudar diariamente, tirar no mínimo aí 3 horas do seu dia para estudar? Qual é a desculpa agora? É antes? Era que tinha um trabalho, que não sei o quê, não sei o que lá. Agora você está em casa. Qual é a desculpa agora? Então, pessoal, vamos lá. Eu estou aqui para puxar a sua orelha, mas no bom sentido, porque eu quero o seu bem. E vamos juntos nessa. Legal? Então, é isso aí. Vamos lá. Não fique triste com o tio Marcão. Eu preciso te dar esses toques porque o tempo passa, pessoal. daqui a pouco vai passar essa pandemia, vai vir um concurso atrás do outro, aí você vai querer estudar já em cima da prova. Aí não vai rolar. Beleza? Vamos lá. Tem mais uma questãozinha aqui para a gente. Tudo lindo. Enxugue as lágrimas e voltamos. Julgo e o item. Bruno pagou 3 sétimos. Francisco pagou 1 terço. Sendo assim, ainda resta pagar 16 quintos da conta? Vamos lá. Para saber o que restou, eu preciso somar. Então, está aqui. Soma. Vou somar as duas frações. Goiabado. 3 sétimos mais 1 terço. Como é que a gente faz essa quantia? Método MPP. Multiplica. Multiplica. Embaixo e cruza. Então, o primeiro passo é multiplicar. Então, multiplica embaixo. 7 vezes 3 vai dar quanto? 21. Multiplica embaixo e depois cruza. Olha lá. 3 vezes 3 vai dar quanto? 9. 7 vezes 1 vai dar quanto? 7. 9 mais 7 vai dar quanto? 16. Então, eles pagaram 16 21 avos da conta. Para saber o que resta, através do método do MPP, basta você pegar o de baixo e diminuir do de cima. Quer saber o que resta? Pega o de baixo e diminuir do de cima. 21 menos 16 isso aí vai dar 5. Então, resta pagar 5 21 avos da conta. Olhando lá o que ele está falando, ele falou 16 quintos. Então, percebemos claramente que o item está errado. E essa foi a nossa última questãozinha. Eu não acredito que esse aulão acabou. É isso aí, pessoal. Finalizamos aqui mais uma aula. Peço aí a atenção de vocês porque chegou a hora de alguns recadinhos importantes. Com certeza o que eu vou falar aqui para você é visando sempre te ajudar. Então, preste atenção agora nos recadinhos. Primeiro recadinho, pessoal. Semana que vem, do dia 30 ao dia 5 de abril, vai rolar a Semana da Matemática e do Raciocínio Lógico para concursos. Esse evento é totalmente gratuito e online e só vai participar quem estiver inscrito no link que está aqui embaixo. Vou pedir para o Júnior colocar até aí no bate-papo o link para você se inscrever. É muito importante que você faça a sua inscrição. Se você sofre para aprender Matemática e Raciocínio Lógico, se você tem pânico, tem pavor desses assuntos, faça a sua inscrição agora. tá legal? Ele está colocando aí no chat o link. Ah, Marcão, estou assistindo a aula depois, não estou encontrando esse chat, está aqui embaixo. Também colocamos aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, se você quer participar, faça a sua inscrição. E qualquer dúvida não está conseguindo fazer a inscrição, entre em contato com a gente imediatamente. Beleza? Entre em contato com a gente imediatamente para que você faça a sua inscrição. Legal? Beleza? Anotou aí direitinho? Não fique de fora desse evento. Vamos parar com certeza o Brasil. Vai ser um evento sensacional onde você assistindo esse evento vai passar por um outro nível. Legal? e a outra informação também importante é para você que tem dificuldades. Pô, Marcos, eu tenho dificuldades? Pô, tá ruim de grana? Pô, tem alguma solução aí para mim que possa me ajudar? Temos. Vamos lá. Aqui embaixo na descrição do vídeo deixamos o link de algumas aulas importantes que com certeza são assuntos que vão estar na sua prova. Então, dá uma olhadinha aqui embaixo que colocamos algumas aulas. Não colocamos todas, mas algumas aulas a gente tem disponível e colocamos aqui para você. Legal? Beleza? Agora, você que quer fazer um investimento, você que quer fazer um investimento, você que quer aproveitar essa quarentena para se dedicar aos estudos e quer passar para um outro nível, temos aqui o nosso curso da PM Ceará. Esse curso já está com desconto, se você olhar lá no site, ele está com preço bem bacana e, cara, esse curso vai levar você até a sua aprovação. Aprovamos vários alunos no último concurso, nos tornamos uma referência na parte de segurança pública e esse curso ele é específico para a PM Ceará e esse curso tem raciocínio lógico e matemática e você ainda leva de brinde dois bônus. Quer saber mais? Clica aqui embaixo no link do curso ou já aproveita e fala para o Júnior. O Júnior está aí, é um dos nossos colaboradores e ele vai te dar toda a atenção, vai tirar todas as suas dúvidas. Com certeza você não vai ficar com dúvida. Qualquer coisa pergunta diretamente para ele. E agora para a gente finalizar a nossa aula, essa aula maravilhosa, olha aqui, a única pessoa no seu caminho é você mesma. a única pessoa no seu caminho é você mesma. Seja honesto, identifique o erro. Por quê, pessoal? A derrota e o fracasso não é o oposto do sucesso. A derrota e o fracasso são ensinamentos. É mais uma etapa para você chegar no sucesso. por quê? Com as derrotas a gente vai identificar os erros. Está tudo na nossa cara, só que infelizmente a gente não quer enxergar. É mais fácil a gente culpar o outro do que a gente encontrar os nossos próprios erros. Isso é muito difícil. Isso aconteceu comigo, na minha vida. Anos, anos atrás, quando eu saí, novamente essa história das Forças Armadas, quando eu saí das Forças Armadas, a minha família foi contra, obviamente, começou a me culpar, jogar coisas na minha cara, não me apoiar e eu vivia um fantástico mundo de Bob, vivia uma realidade que não era minha. Tem um mosquitinho sem vergonha aqui. Vivia uma realidade que não era minha. Os amigos me chamavam só para beber, Marcão é legal, Marcão é engraçado e o tempo foi passando e, cara, demorou um ano para eu acordar. Pô, é muito fácil culpar o meu colega que está me chamando para beber, é muito fácil botar a culpa nele, a minha vida está uma merda porque o cara me chama para beber, mas eu vou porque eu quero. Então, a partir do momento que eu encontrei o culpado de toda essa situação, que era eu mesmo, as coisas mudaram. Aprenda a dizer não. Por quê? Quando você diz sim para outra pessoa, você está dizendo não para você. Então, quando eu aprendi a essência dessa palavra, quando eu comecei a falar não para as pessoas, eu estava dizendo sim para mim. Cara, não vou não, não vou beber, minha vida não está legal, eu preciso organizar as ideias, eu preciso estudar, eu preciso arrumar um trabalho, minha casa está sem luz, minha casa está ficando, tem mês que não tem água, também corta água, estou sem alimento, minha vida está horrível. E beber vai ser um remédio ali de um dia, no outro dia eu vou estar pior, vou estar mais depressivo, então, eu preciso organizar as minhas ideias. Então, vai lá de boa, não fica chateado, a amizade continua, mas eu preciso tomar um rumo na minha vida. Então, quando eu aprendi a dizer não, cara, minha vida, decolou. E outra coisa, não conte nada da sua vida para os outros, boca miúda, a inveja, ela realmente existe, então, faz lá, aquele pensamento, trabalhe em silêncio e deixe que o seu sucesso faça barulho. Então, se você fizer essas coisas, aprender com seus erros, vai chegar o momento que você, fazendo tudo certinho, você vai decolar. Beleza? Então, recadinho dado, trocamos uma ideia, e agora, pessoal, vamos, você, no seu caso, eu vou descansar, você vai se preparar, porque mais tarde tem um outro aulão aí para vocês. Beleza? matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu. Forte abraço.